Vamos falar do Flamengo, porque amanhã tem a Copa Sul-Americana, o Flamengo já está em quito, chegou no final da noite de domingo, todo o elenco do Flamengo, comissão técnica, Flamengo e Del Valle, é um jogo que promete, você confere aqui na Jovem Pan essa decisão, e amanhã tem pré-jogo, tem a transmissão e depois o Canelada com toda a seleção de esportes da Jovem Pan. Agora, Mauro Betting, Vampeta, Flávio, Nilson, Bruno, Flamengo favorito para esse jogo contra o Del Valle, mesmo lá no Equador? Para o jogo, não, mas para ganhar o título, sim, até porque amanhã não tem o Gerson, o time ainda está muito instável, sobretudo sem a bola, mas é mais time que o Del Valle, mas o Del Valle é um bom time, aliás, a última derrota do Flamengo em Libertadores como visitante foi para o Del Valle em 20, 21, né? 5 a 0, 5 a 0 em quito, de lá para cá, com o Domenech no banco, o time não perdeu mais, mas foi em 20, né? Foi em 20, foi durante a pandemia mesmo, logo depois, quer dizer, durante, né? E assim, não está legal ainda, mas aí o Flamengo é mais time, mas está pressionado, não o Flamengo em si, o Vitor Pereira e tal, mas é o adversário que merece todo o respeito, que no momento a gente não dá, mas acho que, sei lá, o Flamengo consegue amanhã um empate no Equador e volta e ganha no Rio de Janeiro. Venceu o Resende pelo Campeonato Carioca, com o time reserva, garotada, sub-20. Algum Matheus jogou, uns oito Matheus jogaram e pelo menos um fez gol, né? Matheus Gonçalves. 2 a 0 para o Del Valle, atenção, torcida do Flamengo, 2 a 0 para o Del Valle, o Del Valle arruma um empatezinho no Rio e é campeão no Rio de Janeiro e cai Vitor Pereira. Será que o pai Nilson falou? O pai Nilson de grande história no Coríntios. O cara de povo está te ligando aí? Vocês estão achando impossível? Eu acho mais do que possível uma vitória... Tá dando tudo certo. O quê? O que é pro outro, Nath? Aqui é força na opinião. Aqui foi Flamengo, deu pra mim. Não, não, aqui é força na opinião. Você foi... Eu fui Argentina, deu Argentina. Real Madrid, você foi Flamengo, deu pra mim. Eu fui Bayern, deu Bayern. Vai, 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 deu pra mim. Vai, vai do Flamengo. Não vou não, 2 a 0, Del Valle. Atenção, torcedor do Flamengo. Não adianta ficar com mimimi, com chorinho, xingar em rede social. Vocês vão tomar um coco amanhã, de 2 a 0. 2 a 0 pro Del Valle. Esse é o seu balcão. Pro primeiro jogo. Pro segundo jogo vai empatar. Ah, então você acha que o Del Valle é campeão. E o Vitor Pereira vai ser mandado embora. Pode escrever. Flamengo não vai ganhar essa competição. Alguns rubro-negros não acham tão mal essa história. O final dela. Você vai ver. Não perder a recopla que pra mim o Flamengo ganha. Flávio, como é que chega o Flamengo pra esse jogo? O clima não tá bacana, não tá legal. Assim, o momento do Flamengo não é bom. O clima, até no vestiário, pode ser bom. Mas o momento do Flamengo... Porque perdeu a Supercopa pro Palmeiras. Terceiro lugar no Mundial. Estamos de volta agora à Rádio Jovem Pan. Então, assim, é um Flamengo que chega pressionado por esse título, né? Precisa vencer. Ô, Pedro, o Flamengo não tá jogando bem. Esse é o ponto. Base de tudo. Como é que tá o vestiário? Não sei. Como é que tá o... E também, Vitor Pereira, à parte, o treinador do Flamengo, tá lá há pouco tempo. Então, também é natural. Da mesma forma que a gente dá o desconto... Tem um mês agora. É. Que a gente dá desconto pro Fernando Lázaro. E o time, quando ele tá jogando bem, nós temos que dar esse desconto pro Vitor Pereira também. Dentro de... Esquece a situação toda. O time do Flamengo tá em fase de montagem. O Del Valle, o grande ponto forte desse time, é exatamente o conjunto, que é muito bom. É um conjunto interessante. Então, eu acho que o Flamengo terá dificuldade. Ele deve ganhar a competição pelas individualidades, por decidir em casa, mas eu acho que amanhã o jogo vai ser bem complicadinho pro Flamengo. Amanhã vai ser complicado. Difícil ganhar lá. Mas acho que no todo deve dar Flamengo. O Flamengo, com quatro competições nesse primeiro semestre, perdeu duas já. A Supercopa e o Mundial de Clubes. Agora vai pra terceira disputa, que é a Recopa Sul-Americana contra o Del Valle. Como é que chega esse Flamengo, Bruno Prado? O Flamengo tá em pré-temporada ainda. Mas é sempre uma pressão muito grande. Ainda mais que já disputou duas competições e não foi bem. Não conseguiu nenhuma das duas. E no Mundial não chegou na final, que era o que deveria se perder. Se pro Real Madrid não é normal, mas não chegou lá. Então, o Flamengo tá em pré-temporada. Teve mudança de técnico. Teve algumas mudanças de jogadores. O Vitor Pereira ainda procura uma maneira de jogar melhor. Ele fez teste no último jogo. Pode fazer em outros jogos. Agora, depois desse jogo do Del Valle, ele tem três jogos no Carioca, só que são os três clássicos. O Flamengo não fez nenhum clássico ainda. Ele vai jogar nas três últimas rodadas os três clássicos. Com o Vasco, com o Fluminense e com o Botafogo. E depois semifinal e final, também provavelmente só clássicos. Então, ele vai ter sempre uma cobrança ali grande por resultado. Nos clássicos, essa cobrança fica maior. É um jogo duro. Acho que jogar com o Del Valle no Equador, nenhum time da América do Sul hoje é favorito. Vai jogar no Equador e pode dizer, não, ele vai lá e vai ganhar. Não dá pra afirmar nenhum. Nem Flamengo, nem Palmeiras, nem São Paulo, Corinthians, River Plate, Boca Juniors. Ninguém é favorito pra ganhar lá. O único jogo de competição sul-americana que eu lembro mais recente do Del Valle, que ele perdeu em casa, foi pro Palmeiras, na Libertadores de 21. Que o Palmeiras foi lá e ganhou. Acho que 2x1, acho que foi. Foi um jogo difícil. Mas o normal é ir lá e se perder não é nada de outro mundo. E o empate é bom resultado lá pra qualquer time da América do Sul. O Del Valle, ele não tem a condição financeira de clubes brasileiros, inclusive do time que ganhou sul-americano no passado e ganhou fácil do São Paulo numa final em campo neutro. Ele perdeu dois jogadores pro futebol brasileiro, né? O Segovia, zagueiro, pro Botafogo e o Chaves, lateral esquerdo, pro Bahia. Mas eles perdem jogadores mesmo. Mas eles têm uma maneira de jogar, eles revelam muito bem. Segue com o mesmo treinador. É um time que basicamente surgiu pra ser um time de base. Então a maioria dos jogadores são revelados lá. Então eles têm uma maneira de jogar muito bem definida. Então é um jogo duro. Se o Flamengo voltar com o empate de lá, é um bom resultado. Mas não é nada anormal perder pro Del Valle no Equador, não só pro Flamengo. Pra qualquer time hoje. Falei ontem no canal e lá, o Del Valle tá pelo menos entre os dez melhores times do continente nos últimos anos. Então não é nada absurdo. Um time que ganhou duas sul-americanas e um vice de libertadores nos últimos anos. É um time que deve ser respeitado. O Vitor Pereira não vai poder contar com o Marinho, com o Gerson. Não vai poder contar com o Felipe Luiz, com uma lesão no pé direito. Outro que está fora desde o Mundial é o zagueiro Léo Pereira. Então são alguns desfocos. E ainda tem o Hugo, o goleiro Hugo, com uma tendinite patelar, também está fora. São os desfocos do lado do Flamengo, que inicia mais essa disputa de título, Vampeta. Jogo duro, você concorda com o Bruno amanhã? Concordo, só que como foi usado pro Mundial, dizendo que os times europeus já estavam numa caminhada, os times aqui, principalmente o Flamengo, estavam em pré-temporada ainda, começando a temporada. O Del Valle também está começando agora. Não começou, só fez um jogo pela Copa... Pela Supercopa do Equador. O que tem que falar pro Vitor Pereira é o seguinte. Eu tenho um amigo lá em Guarulhos, Fábio, chamado Aguinaldinho. Aguinaldinho. Aguinaldinho todo feliz, o Léo, aí a cada três horas ele comia dois hambúrgueres. Ah, mas Léo... A cada três horas ele comia dois hambúrgueres. Estava no bravo. Jogando videogame. Aí o Aguinaldinho chegou lá, você tá louco, falou, não tem que comer a cada três horas? Não, mas no hambúrguer, não me falaram o que era, eu tô sentando o pau. Não, não, então... Ligou, não disse, não, não é isso não, é salada, frango grelhado e tal. Aí falaram pro Léo assim, praticar esporte, falou, pô, vou fazer natação, pô, agora vou fazer nadar, não vou fazer nada, vou fazer natação. Chegou em casa todo feliz com a medalha, pai, ganhei a medalha, fiquei em terceiro. Pô, Léo, da hora. Quando o pai foi ver, só tinha três de sultana. Tá bom, dia três. Dia três. Dia três. Eu vi esse campeonato no pilhado. Então, quero enxergar disso aí. Ah, ele falou, né? Só tem dois jogando a Supercop, né? Falou, somos vice. Somos vice, é. Aí o Mundial chegou em terceiro. Tem que avisar pro Vitor Pereira que se não ganhar agora a Supercop, que só tem dois, a batata assa. Mas vai ser vice da Recopa. É, vai ser vice, no mínimo é vice. Não, o pilhado não falou isso. Falou, falou, então é o seguinte. Não, mas ele era vice da Supercop. É o seguinte, brincadeira da parte, se o El Gordão lá... Ele é tonto, não sei o que você duvida. Se o Gordão não dá uma garantia pro Vitor Pereira, fala isso. Mas até limites, né? Se o El Gordão não dá uma garantia pro Vitor Pereira que... Sim, o El Gordão não dá uma garantia. Acho que completou um mês agora. Um mês. Até porque é a falta dele. Essa segurança de que vai ficar a temporada toda, que eu não acredito, aí eu concordo com o Nilson, que ele falou, não, eu vou pular de paraquedas com o Rogério Sênior. Ele pular, o Rogério ficou. É lógico. Então, no confio disso aí, a torcida do Flamengo tá esperando, o Del Valle já goleou o Flamengo lá, jogo de volta aqui, ele também foi goleado, né? Só que o Del Valle tá chegando agora, não tá em ritmo de competição. Mas quando ele jogou com o São Paulo, ele também não tava sem jogar um tempão? Não tinha sem jogar. Eu acho que sim. Ele jogava muito bem os partidos. O campeão equatoriano, o Bruno me falou ontem. Alcas, Alcas, é o campeão equatoriano. Os últimos três campeonatos, acho que os últimos quatro títulos equatorianos, três foram campeões inéditos. Um deles, o Del Valle, inclusive. E lá, por eliminatória, não é turno e retorno. Eu acho que ele caiu fora antes e ele tava sem jogar. E a sequência do Flamengo... Então, o Vareio no São Paulo. E a sequência do Flamengo é o seguinte, é o Del Valle, Vasco, Botafogo e Fluminense. Isso, é. E Del Valle. E Del Valle. Olha só, qualquer coisinha de errado, tu acha que o quê? Fumaça. Fumaça. E agora, assim, se você contrata... Eu acho que aí a única perda grande mesmo é você não ir à final do Mundial. A temporada que tá começando, meu irmão, você tem que visar o que é brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E o cara já pode ser cobrado. É, mas no segundo semestre dá tudo certo, o Flamengo vai pras cabeças, o treinador, né? Não, foi o Bruno que deu um exemplo ontem bonito no Canelada, que o trajeto do Flamengo e o do Palmeiras foi quase igual em termos de ganhar Libertadores, né? De 2021. É. Não foi. O início de ano, se o Palmeiras 2021, que até alguém falou, né? Sim. A manutenção do Abel Ferreira. Que o início de ano do Palmeiras em 21, que vinha da Libertadores de 20, não foi muito diferente do que o Flamengo tá sendo até agora, né? O Palmeiras jogou o Mundial e foi até pior, porque ficou em quarto, perdeu a Supercopa do Brasil pro próprio Flamengo, e agora o Flamengo perdeu o Palmeiras, perdeu a Recopa pro Defesa e Justiça, perdeu o Paulistão pro São Paulo e perdeu a Copa do Brasil pro CRB. O Flamengo, por enquanto, fez duas só, só a Supercopa e o Mundial. E o Palmeiras seguiu com a Bel e ganhou a Libertadores. O Flamengo seguiu com a Bel, né? É isso. Que acontecia essa sequência com o Pedro Pereira, o Flamengo não segura. O Flamengo ganhou tudo, mas tem seis treinadores. Esse é o problema, né? O Maraceno, seis caras embora e vai. Vai ser assim, né? E eu, o Flamengo, a diretoria do Flamengo não passa essa credibilidade, assim, em relação a manter o treinador. Nenhum, mas ele... Apertou, corta a cabeça. E é o seguinte... Tá gostando de que tá ganhando, né? Tá, é. Apertou, corta... Não, cortou do Júnior. Isso daí, Deus. Tem Deus. Claro que o Deus principal tá preocupado com a Turquia, com as vítimas nossas do litoral norte, com mais de 30 brasileiros morrendo. Isso é coisa pro Deus principal. Mas tem os Deuses da Bola. Os Deuses da Bola punem. Isso que o Flamengo fez com o Dorival vai ter punição dos Deuses da Bola. Que isso foi uma sacanagem absurda feita com o Dorival Júnior. Vou repetir. Uma sacanagem absurda. Tinha até minuta de contrato. Tinha até minuta de contrato. Já pronta com o Dorival. É uma sacanagem daquelas imensas que foi feita com o Dorival Júnior. Os Deuses estão punindo o Flamengo. Uai. E vai ser mais punido. Portuguesa de Desportes. Você também, os Deuses da Bola estão punidos. Você tá arriscado a voltar. Demorou pra subir pra Série A do Paulista? Você vai voltar pra 2. Vocês fizeram uma sacanagem monstruosa com o Sérgio Soares. Que subiu o time. Uma grande campanha. E aí, o que eles fizeram? Que foi mal na Copa Paulista. Mandaram embora o treinador. Ah! Aí tá aí a portuguesa. É caindo, ó. Na Série A 2. Não, foi mal não. Chegou a ser vice-campeão. Na Copa Paulista? É, foi porque não foi que o final perdeu pro Marília. É, perdeu. Perdeu a final pro Marília. Então, mas chegou a final da Copa Paulista também. Então, mas aí, subiu o português. Olha a sacanagem que vocês fizeram. Você acha que não tem Deuses da Bola? Claro que Deus tá muito mais se importando com coisas sérias do que o futebol. Mas, que é, como é que é? É a mais importante e das menos importantes. É verdade. Mas tem os Deuses da Bola que ficam atentos. E esses Deuses da Bola punem. A portuguesa tá sendo punida e o Flamengo vai ser punido. Eu duvido que esse Vitor Pereira emplaque até o Campeonato Brasileiro. Eu duvido. Eu duvido que ele chegue no Campeonato Brasileiro como técnico do Flamengo. E a gente sabe. No futebol não existe mais bobo e o Flamengo vai jogar lá. Tem um cara bobo que vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro na quadra. E o Flamengo vai enfrentar o Del Valle jogando lá. E já trouxe problemas pra outros times brasileiros, o Del Valle. Inclusive, ontem a gente lembrava no Canelada que o Del Valle derrubou o Renato Portaluppi no Grêmio. Foi. Foi a eliminação precoce na fase preliminar dos libertadores. Em 21. Lá, não foi? Não, não. Não foi nem lá. Aliás, eles não jogaram no Equador. Eles jogaram o primeiro jogo na Bolívia. No Paraguai. É, no Paraguai. E depois ganharam os dois jogos. Foi um jogo em Campo Neu, no Porto Alegre eles ganharam os dois. É que os caras acham que o Pé não falou que o Carilho também caiu com o Del Valle. É, praticamente. É que os caras acham que vão chegar lá e vão ganhar. O Corinthians aqui perdeu também pro Del Valle. E o Taquera, 2x0. Hablou espanhol. Aqui, é gratuito. Curita. Desnecessário é gratuito. O Flamengo... Não, na boa. Vai, parênteses, abre. Gratuito. Não, não, não. Vamos lá. Vai, parênteses, abriu. Isso é normal, fecha e tá tudo bem. Sem grerar inimizado. O Flamengo que é... O Flamengo também perdeu com o Del Valle. O Flamengo perdeu fácil. O Flamengo também perdeu fácil com o Del Valle. O Del Valle jogou com o Flamengo duas vezes recentemente, assim, dois confrontos. E o Flamengo forte. Lá em Quito, o Flamengo não ganhou nenhum das dois. Recopa também, 2x2, com o Jorge Jesus. E depois ganhou aqui, foi campeão. E de 5x0 com o Domi. O Flamengo foi lá uma vez, perdeu uma outra vez. Joga em Quito? Joga em Quito. Ele joga na casa dele, só pra pequenininho. O Flamengo vai com um time mais defensivo amanhã, com uma escalação mais defensiva. Pra tentar segurar. É, a princípio, se o Gerson, defensivamente, deve colocar o Pulgar no meio campo. Assim, deixar... O quarteto corre riscos de jogar. E se conseguir um bom resultado, porque é possível, de repente, ele vai mudando as ideias dele. Agora, cada vez menos eu sei quais são as ideias dele. Ele é o professor Pardal, esse jeito. Ele tirou a rascareda e poupou o Pulgar pra resolver o jogo no campeonato mundial. Foi bem, né? Foi muito bem. Foi uma maravilha. Boa ideia e entrou bem o Pulgar, né? Inclusive, o autor pouco intelectual de um dos gols, do terceiro gol. Aí, o quarto colocado do campeonato árabe, crau neles. Não esqueçam desse detalhe. É o quarto colocado do campeonato árabe, né? Mas tem oosto, o quarto botão árabe, crau neles. Aí, o quarto colocado no